Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitty e seja bem-vindo ao meu canal TeperFan Fazer o filme de série notícias Um filme de estreou em 2023 É um filme que tem ação, drama e suspense A mãe do Anu Esse filme de estreou em 2023 Nina é uma secreta ex-agente De operações especiais da OTAN E deve usar todas as suas habilidades letais Para salvar seu filho que foi sequestrado por gânsteres e pra cabeça Encontrar Max é uma chance dupla para ela Uma chance de uma nova sensação de adrenalina E possibilidade de voltar à vida Para o filho que ela deve ter tido mais Mãe do Anu O filme tem ação, um drama, um suspense Você trouxe essa notícia? Se inscreva no canal Tem mais notícias de filmes, séries Até a próxima e tchau Curte aí Tchau